Estamos ao vivo no nosso papo legal com a nova série SOU. Hoje nós vimos sobre SOU abençoado e vamos tentar uma dinâmica que Gabriel preparou pra a equipe que estava aqui e você que está nos assistindo também entender um pouco a logística disso aí. Vamos ver o que vai acontecer. Então, cada um de nós aqui vamos pegar um copo desse descartável, tá bom? Eu vou fazer uma base de perguntas sobre a semana de vocês. O que ocorreu na semana de vocês. E se vocês fizerem ou querem feito o que eu falei, vocês vão rasgar um pedacinho do copo. Eu também vou participar e eu também vou rasgar, tá bom? E tem que ser a verdade, né? Tem que ser sincero. Durante essa semana de segunda pra cá, quem foi aqui que mentiu? Pra facilitar, você dá uma quebradinha. Eu não consigo. Quem mentiu? Ah, rasguei isso. Esse copo é de mentira. Mas não é mentira. Mas não vi isso. Isso, rasgou. Isso. Rasgou. Rasguei tudo. Cadê? Durante essa semana, durante essa semana, quem foi aqui que se irritou com o pai ou a mãe? Meu Deus do céu. Eu nem consegui rasgar isso daqui, né? Vamos lá, mentira aqui, pessoal. Ah, eu fiz o errado. Vamos? É que eu faço que nem a gente se lembra desse copo vai dar tudo mais gato. Outro lado, outro lado, outro lado, outro lado agora. Durante essa semana, mais uma coisa. Meu Deus do céu, compre esse copo. Durante essa semana, quem foi que não cumpriu o prometido? A mãe pediu pra fazer alguma coisa, o pai pediu pra fazer alguma coisa, a gente não fez. Uma das outras perguntas. Quem foi pra pelo menos um grupo familiar essa semana? Quem não foi, pode rasgar. Quem não foi, pode rasgar. Quem não foi pra nenhum grupo familiar essa semana? Mas veja o bem. Não, veja o bem. Vamos descobrir. Veio pra rasgar. Gabriel, você não comia a sua casa, Gabriel. Ui, não rasguei, não. Reuni a adoração, vale? Reuni a adoração, vale? Vale. Então, ela não vai rasgar. Estou embora. Vale reuni a adoração. Vale reuni a adoração. Vale reuni a adoração. Ela rasgou tudo. Vale reuni a adoração. Foi 4. Vale. Pronto, eu falo que vale. Pronto essa semana. Pronto essa semana. Quem não foi pra comportar dinâmica? Eu não consegui nem fazer nada. Quem não foi. Quem não foi. Pronto essa semana. Quem fez alguma fofoca? Minha. Porra de Deus. Eu tenho 3 razes pra fazer, eu não consegui fazer nada. Calma, faz isso. Quem beijou alguma coisa, seja de algum amigo, seja alguma coisa no Instagram, quem beijou ou cobiçou dele alguma coisa essa semana. Agora, vamos lá, né? Esse copo aqui, somos nós. Esse copo aqui... Tá arrepreendido, gente. É? Só assim, não. O nosso homem natural. A gente comete essas coisas durante toda a semana. E aí, quando chega no sábado, no papo legal, chega no domingo, a gente tá pronto de quê, gente? Ah, não, a gente fez isso tudo. Mas quando chegar na reunião, eu vou me encher do Senhor. Então, vai ganhar essa dinâmica, quem conseguir se encher do Senhor. Pronto. 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 Eu consigo mexer do Senhor. Peraí, 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 que eu vou conseguir. Ei, eu também vou conseguir. Eu consigo mexer do Senhor. Não sei como. Nem como. Peraí. Aê, eu vou beber, não sei o Senhor. Pridente, o teu copo já tá com a metade real, viu? Nem como não. É muito água. Ai, o Cotero pidei, eu vou me derramar a água aqui, pelo amor de Deus. Amém. Vamos lá. Calma, não falta eu aí. Peraí, quer ir, papinho? Ah, tá bom. Peraí, olha que produção pedindo aqui ajuda pra não molhar aqui. Olha, a produção é rápida. Obrigada, produção. Contra a dinâmica. Não tem que deixar. Ou seja, chega no domingo, na reunião, quer arrumar qualquer jeitinho pra ver se consegue encher, né? Mas não consegue se encher, Senhor. Olha aqui, ó. Vê como é difícil. E gente, o meu rasgado não ficou. Sem se molhar, sem derramar. Foi tão pouco do Senhor, né? É tão difícil, né? Não, não, Rogério. Não sei nem como, Rogério. Olha, eu vou ver aqui, ó. Ó, ó. O dela foi o que mais encheu. O dela foi o que mais encheu. O dela foi o que mais encheu. E aí? Vamos lá, gente. Preste atenção aqui. O que vocês aprendem disso? Esse aqui é nosso homem natural. Nosso homem natural peca, se entristece, se envergonha, cobiça. E durante a semana, a gente tende a ser que nem esse copo. O nosso homem natural simplesmente nos deixar assim, ó. Miserável. Mas graças a Deus, o Senhor que morreu por nós, Ele nos reconciliou. Ele nos reconciliou com Deus. Dessa forma, o nosso homem natural pode até existir, mas Ele está preso. E assim, com a reconciliação que nós tivemos com o nosso Senhor, a gente pode, ó, se encher de Deus. Então, não se sintam miseráveis, porque vocês são abençoados. Vocês podem se encher do Senhor. Fica mal do Senhor agora. Eu, eu, eu. Vamos, um pouco de cabal. É isso. É isso aí. Obrigado por ter você ficado conosco. Lembrando que essa série, o play musical dele, está no Deezer. Você pode ir lá no Deezer para pesquisa. Sou, Papo Legal, e você vai escutar as músicas que nós temos escutadas nessa série. E também a mensagem está disponível no site da Igreja Recife, no YouTube da Igreja Recife. E também está disponível a sinopse e o roteiro do Papo Legal no site... Igreja Beta! Ponto com ponto B. É isso aí. Muito obrigado por ter você ficado conosco. Então, tchau! Deixa o like. Até o próximo canal. Não peca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.